Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui para trazer mais um episódio, galera Então já vamos estourando o dedo no like aí, mano, para poder ajudar o canal, beleza? E também para receber notificações, galera Porque o YouTube não vai te notificar se você não deixar o like Essa é a nova regra Ele vai entender que você não gosta Então deixa o like, mano, para ele entender que você gosta e te notificar, beleza? Minhas redes sociais, mano, Instagram, fanpage no canal e Twitter vai estar na descrição Então corre lá nas minhas redes sociais, mano, que eu estou usando muito redes sociais Então corre lá, mano, e o canal da galera que vai participar também vai estar na descrição Então corre lá e se inscreva, fala, vim pelo TJ, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e fica com o vídeo aí Ai meu Deus Bom dia, bom dia, bom dia Rapaz, essa galera aqui está animada, hein? Olha, esse pessoal do calçadão aqui, ó Parece até que não trabalha, esse pessoal é dia de semana Esse pessoal tudo andando aqui de biquíni E eu queria, né, mano, eu queria estar aqui na areia aqui, ó Só tomando esse sol aqui Eita, meu celular está tocando Ah, aqui, ó Chegou, aqui, ó Chegou, o cara respondeu, mano O anúncio aqui, ó Galera, para quem não sabe, eu estou comprando uma motinha, mano Eu ganhei esse carro aqui, porém esse carro está bebendo muito Esse carro está bebendo muito Eu não estou aguentando com os gastos dele Eu estou indo trabalhar todo dia com ele e voltando Então, eu estou vindo almoçar também Então, são quatro viagens por dia Fora o que eu faço depois do serviço Então, o que acontece? Esse carro está bebendo demais O meu orçamento não está dando, mano Eu tenho que pagar a kitnet aqui E ainda tem a energia que eu tenho que pagar também A energia e a água, porque isso não está incluso Tem que pagar condomínio aqui nesse negócio Então, não está dando, não está sobrando nada Eu estava vendo que estava sobrando mais ou menos Uns 300 reais a 500 reais por mês para mim Então, o que eu decidi? Eu decidi parar com o carro Parar o carro aqui, deixar ele quietinho E tentar arrumar uma casa mais barata e comprar uma moto Porque a moto, para quem sabe, a moto é muito econômica A moto eu posso andar para cima e para baixo o tempo todo E que eu não vou gastar tanto O carro já não O carro é muito caro, velho Muito caro mesmo E eu estava aqui, o meu telefone até apitou Eu estava aqui, tem um cara que tem tipo um feirãozinho de motos Feirãozinho de veículos Não vou dizer que é uma concessionária E pessoas anunciam no LX para poder ir lá vender Ele é tipo um revendedor E eu vou lá, mano Eu vou lá ver se tem alguma motinha para mim Ele falou que tinha umas motinhas lá Tinha uma motinha de todo tamanho e tal, tudo certinho Ele falou que tinha Eu falei, beleza Então eu vou aí Vou aproveitar hoje Que hoje eu entro mais tarde no serviço Porque ontem eu fiz uma hora extra, mano Que pelo amor de Deus Eu acabei de acordar Vocês podem perceber minha voz aí Eu acabei de acordar E ontem eu fiz uma hora extra, mano Que o cara pediu para eu ficar lá Para quem não sabe, eu sou mecânico, né Sou mecânico Mecânico não, eu sou vendedor E ontem eu virei mecânico Galera, eu virei mecânico Tive que ajudar o mecânico lá Eu fiquei até umas 3 da tarde Não, umas 3 da manhã mais ou menos Lá ajudando o mecânico Porque eu tinha que entregar o carro para o cliente Hoje Hoje, na hora que abrisse a loja Tinha que entregar o carro para o cliente Então o mecânico falou Véi, sozinho eu não vou conseguir Blá, blá, blá E aquilo, aquilo Aí eu fiquei lá com ele Aí o cara falou O patrão falou Você pode chegar amanhã um pouco mais tarde E tal Falei, beleza Aí eu cheguei Passar aqui, mano Passar aqui Vou comprar Comprar uns negocinhos aqui Deixa eu ver aqui Eita, rapaz Acho que Opa Ô, rapaz Tudo bom? E aí, mano? Tranquilidade Rapaz, você é novo aqui, mano? Tinha um cara aqui Um velhinho aqui Que me atendi aqui É porque meu pai Teve que resolver Umas paradas do INSS Desse, tá ligado? Melhor barra de chocolate que tem É essa, mano? É, nunca vi isso então Não chegou aqui no mercado Botaféu Vou querer três massas de cigarro Entendeu? Porra, mano Seu pulmão vai de ralo, doido Ah, mano Você vai Você quer ver Não, então me dá três massas de cigarro Não, deixa tu quieto aí É, deixa eu ver aqui Criou uma revistinha dessa aqui também, mano Olha, uma revistinha dessa Aí Pô, mano Você quer um carrinho de compra, doido? Rapaz, você não sabe atender o cliente mesmo não, né, meu brother? Eu tô começando agora, meu parceiro Pô, você tem que deixar a pessoa comprar, mano Você não tem que ficar impendido, né? Pô, eu tô deixando, mano Eu tô te perguntando se tu quer um carrinho Meu pai falou que eu tenho que ser educado, pô Tu tá querendo levar a loja toda e vai levar no braço? Mano, eu tô de carro ali, mano É só pegar a sacola e jogar ali dentro do carro ali, acabou, mano Não tem mais, não tem conversa, tá ligado? Ó, com a caixa dessa de 51 também Essa caixa aqui de 51, beleza? Olha aí, olha aí, olha aí, doido O quê? Nada não, doido, nada não, velho Deixa eu fazer uma soma aqui Ô, mano Isso tudo aí, velho, vai ficar Trinta e oito reais, velho É, trinta e oito reais, velho Deixa eu ver aqui Aqui, ó, toma aí Isso aí, mano Beleza, aí, ó Certinho? Quer que eu coloque lá no porta-mabra do carro pra tu? Cheguei então, cheguei então que eu vou Olha aí, tá vendo? Educação em pessoa, mano É isso aí, mano É isso aí, continua assim, beleza? Vou abrir aqui, vê que você coloca aí pra mim Abre aí, abre aí, mano Abriu aí? Abriu não Aí, aí, aí Boa Falou, fechei Pode ir, parceiro Vai na terra Valeu, hein, brother Pode crer, brother O cara é todo doidão, mano O que que é isso? Comprei ali umas coisinhas Só que tava faltando mesmo, mano Depois tem que ir no supermercado Comprar o quê? Os alimentos do mês, né, mano Porque Deus me livre Lá em casa só tem ovo, mano Miojo Tem que comprar umas paradinhas a mais Pô, uma carnezinha Não tem aquelas carnezinhas Que a gente faz na panela de pressão Comprar uma carnezinha Pra fazer churrasco também Mesmo que a gente não tenha lugar A gente tem que ter uma carnezinha Pra fazer um churrasco, mano A gente faz lá dentro mesmo De casa, dá nada não Já arrumei problema com o vizinho lá, né Por causa de som A gente arruma por outra coisa também Só que lá em casa tá muito fraco Muito fraco de comida, mano Não tem nada, mano Se eu levar uma mulher lá, mano Igual a Carla ficou lá A Carla ficou lá Depois da festa A Carla ficou lá Pra quem não conhece a Carla aí Voltem aí nos vídeos anteriores aí Que vocês vão ver a Carla, mano Volto no videozinho da festa aí, ó Carla dormiu lá em casa, mano Porém Não tinha nada pra oferecer Entendeu? Não tinha nada pra oferecer Tive que ficar ligando pra fast food Pra poder pedir coisa pra comer, mano Porque lá em casa não tinha nada Isso é uma vergonha, né, mano? Isso é uma vergonha Tem que comprar um... Ih, rapaz Esse lugar aqui tem que ficar até olhando pra trás Porque ontem O cara falou que era por aqui, mano Era num estacionamento Só que eu não sei onde que é, mano Tô tentando achar até agora E eu não tô conseguindo Ó Falou que é esse aqui Depois dessa daqui Depois dessa daqui É a próxima Caraca, onde é que é, velho? Pô, tô perdido, velho Eu não conheço nada nessa cidade, velho Ó Aqui tem uma entradinha de estacionamento, mano Opa É aqui, ó É aqui, ó Eita Caraca, olha o dano de moto, mano Deixa eu estacionar meu carro aqui Estacionar meu carro aqui, bonitinho Bah, bah, bah Calma aí Calma aí Não sei se eu tô certinho na vaga, não Porque eu não tô vendo Mas tá bom, assim Nossa Que cagada, mano Que cagada, velho Ó, certinho Eita Tem até uma moto com o motor ligado aí Caraca Ê, brother, beleza? Opa, opa, opa Bom dia, bom dia Bem-vindo aqui ao vendedor de moto Aqui ao vendedor de moto Aqui a gente vende moto também Nata de droga, ok? Aqui é moto Se você estiver procurando droga Aqui não tem droga Aqui é só moto Não, tô procurando droga não, pô Tô procurando droga não Muito bem-vindo aqui O que vem aqui trazer você hoje Aqui com a gente aqui Vem, fala aí pra mim Eu vi Olhando a LX uma motinha aqui, rapaz Mas caraca, a gente chega aqui A gente nem quer mais a motinha que a gente viu, nem Olha essa moto aqui, ó Olha só, olha só Essa moto ainda está saindo hoje pelo metade No preço simplesmente por 23 mil, ok? 23 mil você pode levar Dole uma, dole uma, dole uma, dole três Pode levar, é sua? Que isso, opa Que isso, mano Quem dera, opa Não tem condição pra isso não, mano Não tem condição pra isso não Nossa Nossa Ó, tem uma caída ali, meu senhor Tem uma caída ali, ó Foi ou não, hein? Não tem problema Foi ou não, hein? Olha isso aqui, olha isso aqui, mano Que moto é essa daqui, ô, 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 senhor? Olha só, as melhores motos você só encontra aqui em mais nenhum lugar Essa moto aí não é roubada, ok? Essa moto aí é uma ZX10 ZX10 Não, mano, eu acho que nenhuma aqui é roubada, né? Nenhuma é roubada 70 mil 70 mil 70 mil essa moto aqui Isso Caraca, você tá ficando doido 70 mil Eu compro um Corolla, senhor Olha só, olha só Você quer ficar andando de moto Ou não você quer andar de carrinho? Hein? Que isso, rapaz É legal Corolla não é carrinho, não, pô Tá doidão? Não, não, não Corolla é carrinho Corolla é carrinho, sim Corolla é carrinho, sim Cadê? Isso aqui Ó, Hornet, velho Caraca, meu sonho Um dia eu vou ter umas 600, mano Olha isso aqui Caraca Um dia, esse dia pode chegar hoje Se tu quiser, rapaz Hoje, veadinho Tu pode levar hoje essa daí Que tu acha E essa aqui tá quanto, ô O Roncador? Essa aí tá saindo Hoje, hoje, hoje Essa daí tá saindo 18 mil 18 mil? Rapaz, ela tá barata mesmo Tá barata mesmo Porque eu olhei pelo Noel X lá Os caras estavam tudo pedindo, é 20, 22 pra cima, entendeu? O L quem? O L quem? O L quem? O LX, o LX É um aplicativo de celular que faz vendas Entendeu? Eu falei pro meus meninos Não ficarem com as minhas motos Entendem aí? O Stein vai vir aqui Só pra roubar minhas motos Que tá Se tu roubar minhas motos Que roubar, pa Que roubar Calma aí, rapaz Ninguém vai roubar não, pa Eu roubar minhas motos Que eu tô lá só na minha cabeça Eu, hein Oh, ó essa aqui Essa moto aqui é qual, senhor? Essa moto aqui é qual? Essa aí é uma É uma É uma 60R É o quê? XT-660R 660R? R Ah, entendi Mas aqui, ó Deixa eu te falar Sim, sim, sim Faz o favor aqui, ó Faz o favor aqui, ó Sim, sim Caraca, mano Se eu preferir Se eu preferir Tem que tá com rosinha também É uma XJ6 É uma XJ6 Essa daqui? Isso, isso É uma XJ6 É um punk Ó É punk Essa daí é punk Caraca Top demais Essa XJ, mano É, foi uns menino aí De faculdade aí Que parece que pintou aí Vem developar a moto Pintou, sabe? Uhum Aí o rapaz não quis mais a moto E mandou trazer pra cá Aí eu Ah Dá aí, moto rosa mesmo Te pago dois mil pro era Aí ele pegou e vendeu por mil Aí eu saí lucrando Caraca, então me vende ela por mil também Mil e quinhentos Dois mil Eu não sou burro não Essa aí é vinte mil Pode levar Caraca, mano Mas você comprou por mil Mas tem que lucrar Tem que lucrar Quatrocentos por cento em cima Entendi, ó Eu tava olhando as motinhas lá E eu queria vir aqui mesmo Pra olhar pessoalmente, entendeu? Só que eu não tenho muito dinheiro O máximo que eu tenho aqui Aproveitar que tudo é usado Eu tenho aqui é quatro e quinhentos Entendeu? Não tenho mais do que isso Então eu quero ver as motos Que você tem aí Até esse valor Olha só, se eu tiver dinheiro Se eu tiver dinheiro Se eu tiver dinheiro o quê? Se eu tiver dinheiro Se eu tiver dinheiro a serventinha da rua É a porta da casa Não, a porta da rua é a serventinha da casa No caso É Você tá brincando comigo? Não, não Não tô brincando Eu só quero saber Se tem a moto aí Do meu interesse, entendeu? Não quero Olha só, a moto Você deve ter visto lá naquele Bola X lá Deve ser Deve ser Qual que é o valor? Que bola X é? O L X Isso Olhei no X É isso daí mesmo É a moto Não, eu quero uma moto Eu quero que você me mostre Alguma moto aí Que esteja no valor Até de R$4,500 Entendeu? Porque eu vou querer Olha só, olha só, olha só O que a gente tem pra R$200,00 Mas aí, ó Já tô te avisando Ela tá com os vazamentos Fluindo Qual? Eita, pai Esse véio é bicho doido Esse véio é doidinho da cabeça, mano Que que é isso? Aqui, hoje A gente tem essa daqui Que o senhor pode tá comprando Essa daqui Isso aqui é o que? Uma fanzinha? Isso Ela foi apreendida Numa batida policial Comprei ela num leilão Arrumei a documento Tá aí Pra poder Mas o documento tá tudo certo Então, né? Isso, documento tá certo O motor dela aí, ó Motor de falca aí Já tá no documento também Tá vendo aí, ó Tá no documento aí Caburadorzão aí Tudo gigantesco Vem aqui desse lado aqui Vem aqui, meu menino Vem aqui, viadinho Vem aqui Isso, viadinho Isso, olha daqui Viadinho, tá doido Tá faltando a tampa aqui, ó Tá faltando a tampa aqui, ó E tampa da onde? Aqui, ó Ah, tá Hum, hum Não vou cair nessa, não Aqui, rapaz Tô zoando não Aqui a tampa aqui, ó Não vou cair nessa, não Meus meninos Aí, Cleitinho Aí, Cleitinho Ô, Dudão, calma aí Ó, eu aqui, ó Dá-lhe, 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 dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Aí, Cleitinho Cleitinho, Cleitinho O malucão moscou na minha frente Cleitinho, ó Novinho, ó Que que é isso, ô Que é isso, que é isso Que é isso, mano Pera aí, pera aí, mano Ah, tem cliente, tem cliente Foi fácil, foi fácil Depois eu pego minha parte aí Falou Falou, Cleitinho Falou, falou, valeu Ô, velho, isso aqui Não, 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 pera aí, pô Você tá pegando moto roubada Essa moto aí foi roubada? Não, não, não Não foi roubada não Ela foi retomada ao seu devido lugar Só isso Não foi roubada não Ah, entendi Mas eu quero saber da documentação Documentação Eu vou pagar depois que a gente for lá no cartório Beleza? Aham, não A documentação tá de bom Posso te dar aqui, doidinha? Pode, pode Vai ser essa moto aqui mesmo Ela tá, ela tá certinha, né? Então, beleza Você gostou... Oxe, meu Deus Cuidado aí Cuidado aí Tu gostou da moto? Gostei, gostei, gostei Dá pra ir trabalhar de boa Pera aí, pera aí que eu vou chamar Pera aí, pera aí Só um minutinho Só um minutinho Ô, Cleitinho Cleitinho Vem cá, Cleitinho Pra que você tá chamando o Cleitinho? Não, não Deixa tu quieto, rapaz Eu tô indo embora já Não, não, não É porque o Cleitinho entrega a moto pra tu, entendeu? O Cleitinho viaja junto contigo Aí o Cleitinho vai levar Porque eu tô vendo que tu tá de carro, entendeu? Aham Não, não, não É, ele pode levar depois, entendeu? Toma aqui meu endereço aqui, ó Meu cartão Toma aqui, ó Toma aqui Não, não Tá bom, tá bom, tá bom É, o Cleitinho ficava bem É, aí, meu chefe Ô, Cleitinho De novo lá, de novo Cadê o Robertinho? Acabou de sair daqui Ficou lá agora Você também é Cleitinho? Você é filho dele, Cleitinho Jr.? Cleitinho Jr. e Cleitinho Deixa eu falar Deixa eu falar Ô, Cleitinho O seguinte O rapaz que comprou uma moto ali Essa daqui, ó Isso, isso, isso Só um minutinho, tá? É mais um trouxe É mais um trouxe Aí, ó, Cleitinho Eu preciso que você entrega lá pra ele, tá bom? Preciso que você acompanha o rapaz aí, tá? Ah, deixa comigo Ó, Cleitinho Sim, Cleitinho Ele quiser te dar Tá? Então, aí você, né Divide com o pai depois, tá bom, Cleitinho? Ele mesmo, ele mesmo Será que eu vou botar fogo na tua revista aí, ok? Que isso, pa? Tô indo lá, hein, Cleitinho Tô indo lá, hein? Alô, trouxe Cadê tua irmã, Cleitinho? Cadê tua irmã? Trouxe por quê, velho? Tá lá embaixo Tá bom, tá bom, tá bom Trouxe por quê? É giro, meu parceiro É giro Vambora, vambora, velho Pelo amor de Deus Cleitinho! Aniclente! Eita, o velho tá gritando lá, mano Caraca, velho Ó, pelo menos a motinha já tá comprada, mano Agora, filé Agora eu vou trabalhar, ó No grau, mano No grau, mano Entendeu? Agora é só esperar o Cleitinho Jr. lá Levar lá pra mim E fica tudo certo Bom, galera Esse foi mais um vídeo Se você curtiu Deixa o like, mano Se inscreva no canal Se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai tá na descrição Bora dar uma passada lá, mano De se inscrever Tamo junto, velho É nóis E até a próxima E até a próxima